O que é o Fat Bloom? Fat Bloom é quando a gente faz o processo de pré-cristalização de forma errada. Então, ou aqueci demais o meu chocolate, ou eu não adicionei a quantidade correta para derretimento, ou não mexi, não misturei, não deixei sempre em movimento o meu chocolate e acontece isso. Ou também pode acontecer quando o fabricante, o fornecedor que te revendeu, deixou esse chocolate oscilar muito de temperatura. Isso também pode acontecer, mas é mais provável que a temperagem não tenha sido tão eficaz.